E aí, galera, aí. Estou de bola aqui, balãozinho ali, ó. Balão de bangu também, galera, aí. E aí, galera, 39 aqui, galera. Seropédica, galera, quanto o nome? Vinicinho. E você? Carreirinho. Hein? Gabriel. Gabriel, Gabriel, Vinicinho, valeu, sangue bom. Valeu, Alberto. Tamo junto aí, ó. Tamo junto. Felopédica, eu acho, ó. Aí, Ricardo. Entra, ó. O pé de 17, Facebook. Ricardo, 16 da prova de um antelain, ó, galera. Que impedimento que eu não pegou tudo. Aê, valeu, ó, aí. Tamo junto aí, ó. 39, aí. E aí, ó, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Show de bola, galera, é, 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 é. E aí, ó. 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 Não, 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 não É galera, o futuro festival aqui galera, muito show galera Não vem aqui agora, não vai lá Olha o resgate aqui galera Você vê que o balão com o teto vermelho não fica bom não, não pode ser né Eu não sei, vamos ver, não corre aqui mais nada O pé da 17 é o ar, vamos no resgate galera É galera, aí, aí, show de bola resgate aí ó Não, 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 não Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Galera, vocês rasgaram o balão todo galera Rasgaram o balão todo? Galera, não pode rasgar o balão não galera Vamos rasgar o balão todo galera Galera, isso é balão galera Vocês acabaram de matar um balão galera Vocês acabaram de matar um balão galera Vocês acabaram de matar um balão galera Galera Galera, resgate, vamos salvar o balão galera Valeu É só pra orientar só Valeu galera, tamo junto aí Aê, show de bola aí ó Galera, tô no resgate aí ó É parceiro aí Canibal, canibal, só canibal Rasgaram tudo, rasgaram tudo É parceiro aí, show de bola aí ó Primeiro balão todo Primeiro balão de todos os vangos Calma, vai levar o Alberto, vai levar o Alberto Quase tu levou o Alberto e tudo aí É o aso galera, show de bola aí É o aso galera, show de bola aí Ai, muito show galera Valeu, valeu, valeu ó Se alguém errou, fecha só ó Não tá aqui pra recriminar ninguém Não, 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 se alguém errou Na próxima vez, é só pensar, entendeu Ninguém tá recriminando ninguém Mas ó, é só uma coisa, pensar o seguinte ó Vai pensar aqui na próxima vez, vamos salvar o balão Tá bom? Isso aí, valeu galera, isso aí ó Tudo acontece, toda a primeira vez, tá? É, mas não tem problema não Olha, na próxima vez, vamos salvar o balão Não tem problema não, valeu, valeu galera Tamo junto aí ó Balão da coragem, reando lá embaixo Eu acho que é da coragem galera Tá reando lá embaixo ali ó Ih, rapá O que é que é que é que é um foguete? É um peixe? É uma bola? O que é que é que é lá? É um golfinho galera, é isso aí ó Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui ó Pra tirar foto aí Ah, é balão é foca galera, é balão da foca É uma foca ali galera aí Valeu galera aí, show de bola aí ó Balão da foca aí, bola aí Parabéns aí ó, muito show aí ó Aí valeu ó Estão lá embaixo também ali ó Metade plasma, metade papel Vamos tentar tirar Valeu Júnior, Resgate Amigo Sensacional festival aí É galera aí ó Tamo junto aí ó Valeu Guadalupe galera Valeu, valeu Valeu Olha o pessoal do Resgate aqui galera aí, aí É sensacional aí Se não fosse vocês, balão aí ó Era show, parceiro aí Aí galera, o pessoal aqui aí Show de bola aí Turma Luarte aí galera, aí Aí, aí Aê, tô filmando hein Ó, eu vou tirar foto agora pra ele Entra mais um aí Aê galera aí, show de bola aí Aê parceiro, valeu O pessoal do Resgate aí ó Show de bola aí ó Muita droga Aê, aê Olha o pessoal aqui da pipa aqui ó Olha lá Aê Marlene Sufi Vitória aí É galera aí Aê Que que tá faltando agora aqui? Tá faltando cerveja Vento também, vento, vento É o vento galera aí Aê Aê Pera, pera Tá filmando galera Pera aí Firmando essa galera aqui ó Aê Agora vou tirar foto Pera aí É galera Vocês são da hora São da hora de vocês Vento Ribeiro Vento Ribeiro Vento Ribeiro Vento Ribeiro Vento Ribeiro da rua Vento Ribeiro É, Vento Ribeiro galera aí Aê Cadê o Jaime? Cadê o Jaime? Cadê o Jaime? Mora Jaime aí É ótimo Valeu galera Show de bola aí ó Equipe Poringa galera Aê 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 Poringa aí Pô deixa ele filmar Pera aí Tira foto agora Pera aí É Pós Devont Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí E cakeda